Senhor e Criador que é nosso Deus Vem inspirar estes filhos meus Em nossos corações derrama tua paz Que um povo renovado ao mundo mostrarás Sentimos que tu és a nossa luz Com ti de amor, como abrazador Por isso é que ao rezar em nome de Jesus Perdi-nos nesta hora dos nós do teu amor Se temos algo em bendito de ouro Não vem de nós, vem do teu favor Pois é sem ti ninguém, ninguém pode ser um Só tu podes criar a vida interior Então, depois, agora em todos nós E com irmãos, vamos refletir A luz do teu saber e a força do querer A fim de que possamos juntos construir E juntos cantaremos sem cessar Cantos de amor para te exaltar Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos meldia no amor de Cristo Aparecemos irmãos e irmãs Vocês que têm nos acompanhado Durante estes dias A novena em preparação ao grande dia Em que celebramos Pentecostes A festa da igreja E a festa da nossa congregação Tem visto que estamos traçando A história da nossa congregação Relebrando tantos homens e mulheres Que são marcas e principais personagens Do Espírito Santo na nossa vida Na vida da nossa congregação Assim agradecemos imensamente A todos vocês que nos acompanham E hoje nós estaremos Dando continuidade Nós iremos ouvir A espiritualidade das irmãs espiritanas Baseada no Padre Lieberman Que será partilhado para nós Através de duas irmãs Da congregação do Espírito Santo Mais conhecidas como as espiritanas Boa tarde, boa noite para todos Somos a irmã Merus Irmã Lali Que querem partilhar com vocês Alguns pontos importantes E muito importante Que me fez Escolher esta congregação Através dessa espiritualidade Do Padre Lieberman Para mim o que me tocou muito E que é muito forte Do Padre Lieberman E seu amor pelos pobres E seu amor pelos pobres Lieberman queria levar a boa nova As pessoas mais pobres e abandonadas Naquele tempo da história que ele viviu Naquele tempo Eram os escravos E aqueles que foram escravos Nas colônias dos países europeus Lembramos como o Padre Tisseram E o Padre Lieberman E o Padre Lieberman Animaram tanto a Lieberman Para ajudar-lhes a fundar Uma comunicação Para ir ajudar os pobres Os escravos das colônias Sabemos que o Padre Lieberman Tive no começo Muitas reticências Para fazer Essa 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 mudança Em sua vida Me foi graças A uma inspiração Do Espírito Santo Em sua vida Em 1839 Quando sentiu Uma luz interior Diante de uma imagem Do sagrado coração De Jesus Ele sentiu que sim Que ele também estava chamado Para essa obra Para a evangelização dos negros E ele foi Desde esse momento Esse amor pelos negros De África Foi algo essencial Em sua vida Ele escrevia O meu coração Pertence aos africanos Inteiramente aos africanos Jesus Inspira-me Um amor mais vivo Mais carinhoso Para com os seus queridos Irmãos Os homens negros Sim A providência Quis a nossa obra Para os negros Quer da África Quer das colônias Então para mim Espiritana Hoje Isso é importante Estar sempre aberta A olhar Onde estão Os mais pobres Hoje A missão de Padre Padre Iberma Ele que era tão querido Pela gente Ele que era procurado Para sua Por sua Delicadeza de espírito Ele era muito Muito exigente Consigo mesmo Mas Era muito compreensivo Com as fraquezas De seus irmãos Já no noviciado Quando ele era Mestre de novices Mas também Tudo Sempre ao largo De sua vida Ele encorajava muito Seus irmãos Irmãos Em suas fraquezas Ele compreendia Que O que eles viviam Na África Na Guinea Era muito difícil Ele dizia Os climas Em que viveis Agem fortemente Sobre a sensibilidade E a imaginação Sereis mais levados Ao acedume A irritação Do que antes Não tanto É necessário Conservar Nas suas almas A calma A paciência A moderação Cristal Nunca se deixem Abater Nem desanimar Pelas suas fraquezas Para mim Missionária Quando eu vejo Também as minhas fraquezas Lembro dessas palavras Do Padre Líberma Não se deixem Nunca abater Nem desanimar Pelas suas fraquezas O que é importante É tener calma Paciência Diante da nossa fragilidade Ele também Tenia uma grande Simplicidade De vida E isso era O que ele queria Para a sua congregação Ele sempre Decia Para ser missionários E para nós também Hoje espirituais Se querem estar Como os grandes Da terra Como os grandes Da igreja Esta não é Sua vocação Pedia ter Pedia ter sempre Uma grande Também Uma grande Afeção Por todos os homens Seja Quais forem Os seus sentimentos E os princípios Para mim Para mim é muito importante Na espiritualidade Do Padre Líberma É essa busca Da constante Da santidade Não uma santidade Fechada Não uma santidade Fechada em um oratório Mas uma santidade Que está comprovada No trabalho Da vida apostólica Nós Espiritanos Espiritanas A nossa vocação É o apostolado Levar Cristo Para as almas E sempre Ele dizia Isso é uma palavra Muito importante Para nós Hoje É importante Que a santidade De Jesus Viva No missionário E esta santidade Deve ao mesmo tempo Fundar-se No Fundar-se em nós E revelar-se No seu Revelar-se No seu comportamento Pelo seu trabalho Apostólico E pelos sofrimentos É importante Porque nós Missionários Que estamos chamados A ir Aonde ninguém Quere ir É importante Saber que Nas nossas Dificuldades Cotidianas Nos nossos Sofrimentos De ver Que a veces O Evangelho Não avança Isso não é importante Porque eu desejo Que Cristo Viva em nós Que Cristo Se ha dado Aos outros A través de nós De nossa alegria De pertencer A Cristo Esse amor Esse amor Também Delivera Ao Espírito Santo O amor Filial A Maria Esse Esse grande presente Que ele recebeu O dia De sua Ordenação De seu Bautismo Ele recebeu Maria Em presente Esses pontos Para mim São muito Importantes E Esse É um Reperto Que eu quero Partilhar Para chorar e sorrir Ao me criado me deste, um coração pra sonhar, inquieto e sem me abater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no aval, Toma Senhor que ele é teu, teu coração não é meu, Vemos então nas palavras da irmã o quanto a Virgem Maria se fez presente na vida do Padre Líbero. Assim, supliquemos a sua proteção, a proteção materna da Virgem Maria, rezando. Ave Maria, seja de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, A glória e na glória de nossa morte. Amém. Assim agradecemos mais uma vez a nosso Senhor pela graça de aqui estar. Agradecemos também as irmãs que deixaram, disponibilizaram-se para transmitir para nós a espiritualidade das irmãs missionárias do Espírito Santo, e a você que sempre nos acompanha, que nosso Senhor, por intercessão do Padre Cláudio e do Padre Lieberman, nos ajude nesta caminhada rumo a Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Filho e o Espírito Santo. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste e simplesmente por não saber de ti. Obrigado.